Já quero iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você sabe me dizer onde estão os principais pontos de prazer de uma mulher? Com certeza já deve ter passado pela tua cabeça, tu deve ter pensado no clitóris, né? Mas eu quero te mostrar como existem sim outros pontos no corpo de uma mulher extremamente sensíveis e que podem levar uma mulher ao orgasmo quando estimulado da maneira certa. Vou começar então pelo ponto G. O ponto G é uma zona extremamente erógena. Ele fica localizado alguns centímetros na parte anterior da vagina. Ali na parte de cima, né? Dentro do canal vaginal. E ele pode levar a orgasmos intensos. É uma região mais rugosa. E quando a mulher tá bem excitada, tu consegue sentir. Então se tu botar o teu dedo e fazer um movimento de vem cá, vai ser fácil de tu encontrar e estimular esse ponto. E como eu te falei, se ela estiver bem excitada, essa região, né? Ciente de sangue, tu vai conseguir sentir. Ele é uma região mais rugosa. Então é possível tu passar o dedo ali e sentir pra tu acertar em cheio e estimular realmente a região certa. Então um dos principais estímulos e mais comuns seria tu fazer a estimulação do dedinho com o vem cá. Mas existem outras formas também pra tu estimular o ponto G pra que essa mulher chegue ao orgasmo. Segundo ponto, o clitóris, né? O mais conhecido, mais falado e até mesmo mais estimulado, porém sempre estimulado da forma certa. O clitóris é muito mais do que a gente vê. Ele tem mais de 8 mil terminações nervosas. E é uma fonte extremamente poderosa de prazer feminino. É a região do corpo da mulher que conta com mais terminações nervosas. E tá ali apenas pra estimulação sexual pra fazer a mulher chegar a um orgasmo. Então tu pode fazer uma estimulação direta no clitóris da mulher que vai ser intensa, né? E tu pode tentar diferentes pressões e movimentos pra tu descobrir o que realmente ela prefere. Tem mulheres que vão sentir mais prazer com toques mais leves, seja com o dedo ou com a sua língua. Outras mulheres quando tu faz de uma forma mais rápida, com mais pressão. Então a chave realmente é tu ir testando, fazendo e observando, né? Como essa mulher está externalizando ali o que ela tá sentindo pra ir tu mudando conforme as reações dela. Outro ponto seria o ponto A. Ele é mais profundo do que o ponto G, né? Ele é uma área sensível que fica perto do colo do útero da mulher. Então mais pro final do canal vaginal dela. E a melhor forma de tu atingir esse ponto é durante a penetração. Então uma estimulação suave e profunda vai ser o segredo pra que esse ponto seja estimulado e que ela sinta prazer. Outro seria o ponto U. Ele fica situado em torno da uretra e esse ponto ele é sensível, porém muitas das vezes esquecido. Passa batido, ninguém estimula. É uma região ligada ao clitóris, né? Então tu pode experimentar e ver a diferença. Tu pode usar um vibrador, o vibrador bullet, que é aquele vibrador menorzinho. E sempre com bastante lubrificante, de preferência neutro, à base de água. Então tu estimulando com o vibrador numa potência de vibração baixa, toda a região por fora da vulva, vai ser um estímulo prazeroso pra essa mulher. E o legal do vibrador é que conforme essa mulher vai se acostumando, tu pode ir aumentando a intensidade ali, a vibração. Então tu começa ali numa vibração mais baixa, mais tranquila e depois tu vai aumentando a intensidade pra ela ir chegando num orgasmo de uma forma mais intensa. O outro seria os seios, né? Os seios eles não são apenas esteticamente atraentes, como vocês homens pensam. Os seios tem muitas terminações nervosas e quando estimulado ele pode aumentar a excitação sim. Tem mulheres inclusive que chegam ao orgasmo apenas com estímulo nos seios, que a gente chama de orgasmo mamário. Então desde carícias mais suave, tu começar estimulando com a sua lingua, com os seus dedos, em movimentos circulares, de uma forma mais leve. E aumentando gradativamente, né? Esse estímulo vendo como essa mulher vai correspondendo. Tem mulheres, por exemplo, que gostam que o homem morda e tudo mais. Então começa aos poucos e veja como ela realmente vai reagir a esses estímulos pra tu ir aumentando. E lembre-se sempre, o maior órgão sexual é o cérebro. Então por isso que é importante tu deixar essa mulher antes de qualquer fazer, antes de fazer qualquer estímulo, deixar essa mulher tranquila, confortável, né? E segura, pra aí sim ela ter prazer. E se tu quer aprender mais formas, mais estímulos e técnicas pra fazer com que essa mulher chegue ao orgasmo de uma forma rápida e intensa, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma aula onde eu te mostro um passo a passo de como fazer essa mulher gozar no oral e usando os seus dedos, estimulando um ponto extremamente sensível dentro do canal vaginal dela. Então se quiser ter acesso a essa aula prática agora mesmo, é só tu clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou também no link que vai estar disponível ali no comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho